Música Agora sim, levantamento feito, vai subir no alto Alice, a bola passa dividida, sobrou pra Regina, botou pra entrada da área Gol do Corinthians Música Inversão de jogada, a bola passa pela defesa, tentativa do chute no poste, tem rebote Salva pro Alessandra, mais uma vez a tentativa, e o gol da loirão Gol do Corinthians Música Limpou legal, vai fazer o cruzamento, Cláudia passou e o gol Gol do Corinthians, de novo ela, hat-trick da loirão, a bola passou pela loirão A zagueira palha o aloirão, pressiona, olha o gol Gol do Corinthians Música 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 Aí a Miracatu Loirão, deixou a Gabi Reck pra trás, vem o levantamento, Johnson Gol do Corinthians Iza Cabral, eu dizia, a Johnson ainda não matou em casa Iza foi inteligente, deixou passar com a loirão, ela bate Na rede, pelo lado de fora, tirou tinta da meta da Nayara, Vini Olha esse lançamento, pra chegada da loirão, Cláudia Tabela com a Manu, vem o levantamento, loirão de cabeça na trave Novidade no Coritiba, escanteio cobrado, toque de cabeça No gramado, vai chegando na movimentação, tentou por ali a Lívia, limpou da marcadora Tentou tocar em direção a grande ar, olha o Corinthians chegando, arremate pro gol Para fora, pela linha de fundo no chute do loirão Ou da loirão Música 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 Música